Olá, queridos amigos, o livro inicia com um lembrete ao leitor, visto que o nome Malaquias pode ser traduzido como meu mensageiro, mas também pode ser uma contração de mensageiro de Jeová, ou seja, há uma mensagem de Deus transmitida neste livro, e não somente para o público daquele período, mas para cada leitor de todos os tempos. O oráculo é apresentado no capítulo 1 com uma série de perguntas e respostas hipotéticas, ou não, mas apresenta a falta de conhecimento da grandeza divina e do amor dele para com seus filhos e filhas. Sendo assim, os versos 2 e 3 relembram o povo sobre a promessa dada anteriormente ao patriarca Jacó, remetendo-a à promessa e à bênção já estabelecidas. Ademais, os versos 4 e 5 fazem menção à profecia dada a Edom, na visão de Obadias, o qual discorre sobre quão desprezível este é e anuncia sua destruição, visto que o orgulho e a soberba encheram o seu coração. Além disso, o discurso sai de um ambiente de recordação e demonstração da grandiosidade de Deus, além dos limites de Israel, para uma repreensão dos sacerdotes. Dos versos 6 ao 13, o livro começa a abordar o sentido das ofertas oferecidas no templo. Contudo, a infidelidade dos sacerdotes para com os sacrifícios e ofertas oferecidos a Deus é exposta. Por outro lado, nota-se que no verso 6, Deus discorre sobre o desprezo para com seu nome, recordando posteriormente, no 11, que seu nome é grande entre as nações. Além desse desprezo, o verso 7 faz menção à depreciação com a mesa do Senhor. O verso 12 aponta que os sacerdotes profanam a mesa do Senhor, oferecendo comida desprezível. Já nos versos 8 e 13, explicam quais sacrifícios estão sendo profanados. Por fim, os versos 9 e 10 apontam para a ira de Deus e a reprovação das ofertas e das súplicas por parte dEle. Sendo assim, os primeiros versos remetem ao passado, recordando o povo da promessa e do amor que Deus tem para com eles. Ao fazer isso, o Senhor mostra ao leitor que Ele não se esquece de suas promessas. Seu amor e cuidado sobrepõem a barreira do tempo, alcançando não somente o povo de Israel, mas sua igreja hoje. Entretanto, além de explorar um ambiente fora dos limites de Israel, apontando para um juízo sobre Edom, a profecia discorre também sobre a reprovação dentro do povo de Deus. Os sacerdotes, que também tinham a função de manuseio dos sacrifícios e ofertas ao Senhor, estavam administrando de forma displicente com animais que o próprio Deus dera ordem para não serem oferecidos. Contudo, no verso 10, há um apelo. Apesar de a maioria dos sacerdotes serem reprovados por Deus, Ele faz um apelo para que haja quem feche as portas para a entrada da profanação. Isso nos faz lembrar a oração de Jesus em João 17, 15, que diz Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Não é porque está em um mundo corrompido que você precisa ser corrompido. Claro que não. Em toda a história houve um povo que, apesar do meio, se manteve fiel a Deus. Que hoje você se lembre das promessas de Deus e do amor dEle por seu povo. E em meio ao mundo corrompido, você seja fiel àquele cujo nome é grandioso, além dos limites de Israel. Ótimo dia para todos nós.